Olá pessoal do canal sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Mano Fonseca oficial e hoje vamos falar de um clube que está muito em alta e está nos trend topics que é o Sporting e se gostas da opinião sincera sobre as notícias manda este vídeo para o teu amigo que ele também vai gostar muito deste canal manda este vídeo para o teu amigo e já de logo subscreve o canal que para estarmos a chegar no rumo aos 30 mil seguidores neste canal. Então o Sporting vença ao Gil Horizonte e aumenta a vantagem no 3º lugar O Sporting vença hoje na recepção no Gil Horizonte por 2-1 no jogo de encerramento da jornada 29 da liga 1 portuguesa de futebol e aumentou a vantagem na luta pelo 3º lugar Ok? Aumentou-se sempre a descansar Um bom jogo de encerramento e a equipa também está a ficar forte Os leões que assumaram a 4ª vitória consecutiva adiantaram-se o marcador por Lander aos 21 minutos com Gonçalo Plata a aumentar a vantagem aos 49 Enquanto Robinho Ribeiro de grande penalidade reduziu aos 90 minutos Já meteu o golo acima dos 90 mas não adiantou-se não Com a vitória 2 o Sporting soma 55 pontos no 3º lugar com 5 vantagens sobre o Sporting de Braga Na 9 de distância do Bifica Que é 2º enquanto o Gil Horizonte que ele atua esta rota e está em 11º com 33 6º acima da zona de despromoção Está a 6 lugares acima da zona de despromoção Ou seja O Sporting quer ir para a Liga dos Campeões vai ter que passar o Bifica Não acredito que passe o Bifica O que está lá agora que é o Adjunto não vai fazer nada vai perder todos os jogos É assim É a realidade é dura e eu sou viciado em realidade E se tomares um comédiozinho da realidade eu sou viciado em realidade Eu sou viciado em realidade E se precisas de fazer tratamento ali A usão de saúde porque eu sou viciado em realidade É assim Como que gostes ou não gostes A realidade é pura e dura e sincera Os Ligões A somar uma partida de troca consecutiva Somaram E A falta de futebol da pandemia Os Ligões Estão muito bons E isto é tudo aqui É devido Ao Ao apoio que o governo Amorim Tem dado E já não estão adeptos a criticar O desempenho do Sporting Estava lá no estado É 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 Um de Portugal em termos de jogadores jovens e isso é realidade, temos muitos jogadores de Sporting já campeões, campeões mundiais, campeões do mundo, uma voladora entre as 4 voladoras ou 5, depende, tivemos um Espírito também foi campeão do mundo e tiveram Cristiano também foi campeão do mundo por 5 vezes ou 4 ou 5 vezes, foi campeão do mundo que ganhou o Sporting tinha capacidade para ganhar títulos, como já vimos aqui alguns tempos atrás na época passada ganhou os títulos ao Porto e o Porto este ano, a intenção com o Porto este ano está muito forte também, depois da volta teve aquele desejo mas também compensa-se que era a fase de adaptação ao Covid-19, compreende-se, mas todo dinheiro não era para perder nenhum jogo, assim como o o Bifica está a ganhar muito dinheiro, o Bifica está a ganhar muito dinheiro e não está a jogar nada e se o Bifica tem muito medo do jogo do Porto Sporting em Alvalade, em Cannes Dragão, porque o Sporting tem que estar treinando o Ruben Amorim e tem muito medo porque o Ruben Amorim já ganhou ao Porto com o Braga e o Braga não era uma equipa assim de alto nível, era uma equipa treinada por um bom treinador e agora o Sporting tem a todos os jogos, está em uma ótima fase desta pandemia, é equipa sensação do campeonato, equipa sensação do campeonato também era o Paz Ferreira e agora o Paz Ferreira perdeu o Porto e interrompeu as vitórias do Porto, estava a ganhar entre 3 ou 4 e agora o Sporting, agora o Sporting também interrompe no Dragão, é consequência das vitórias do Sporting, já é a 4ª consecutiva, o Jair Vicente está tranquilo na tabela, está tranquilo, espero que ele mantenha-se assim, não deixa nem, em algumas épocas que ele deixem, e quem vai descer vai ser o Aves e o Portimonense ou o Tundale, queria mais que o Tundale, porque o Tundale está muito fraco, uma hora tinha empatado com o Bifica, mas o Bifica nessa altura estava mal, assim como está agora, o Bifica deve descer para o 3º lugar, isso é certo, isso é óbvio, Bifica se perder mais jogos depois é pronto, o Sporting continua a ganhar todos os jogos, vai ultrapassar o Bifica, vai ultrapassar o Bifica e vejo que é perto do Porto o Porto vai ganhar o campeonato por aí, com o novos pontos de avanço, o Bifica, isso é certo, e ficando começar a andar para frente agora, o Porto vai apanhá-lo com uma... bem, bem, recebei 12 pontos de avanço, o 10, parece que tenho a certeza que essa certeza absoluta do campeonato já é do Porto, espero que eles não se deixem navegar no Maioness assim, nós costumamos a navegar no Maioness nas últimas épocas, na época passada também estávamos a 7 pontos de Bifica e o Bifica conseguiu nos apanhar por isso, vamos aderir estar espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, mandem este vídeo para os teus amigos que gostam de uma realidade na realidade dura e sincera, aqui do canal, todo mundo, por um vídeo comercial, um forte abraço até o próximo vídeo e rumo os 30 mil seguidores e foi, tchau